Então, o RISPOA, em relação às lesões renais, ele trata dela nos artigos 189 da legislação. O que ele diz? Que as lesões renais, como nefrites, nefroses, pielonefrites ou outras lesões renais, que a presença de lesões renais vão implicar em estabelecer se estão ligadas ou não a doenças infectocontagiosas.